Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Legal demais! Na hora boa, chegando na hora sagrada! Pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste, um balanço geral a partir de agora, você já sabe, Jequitioia, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da Pioneira TV Leste! Vem, 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 vem! Balanço geral com Nicomédias Felicio! É isso mesmo! Hoje é dia de TVT que fala, não é, Galmigo? Põe a voz do Edinho pra gente recordar, não é que o Edinho falava, eixe, comigo! Isso, sou eu! Valeu, Edinho! Quinta-feira! Que delícia! É dia de TVT, né? Eu vou lembrar você, já tem aí mais de seis anos que a gente é parceria forte aqui no BG, né? E deu certo. Graças a Deus, não me abandone. Vem comigo, como eu disse. Quinta-feira, 6 de julho de 2026. E o BG já está no ar. Começamos com imagens dele. Flávio Mota, da Praça dos Pioneiros. Olha lá. Rapaz, onde acontece mais uma edição da Festa das Flores. É, daqui a pouco tem informação desse evento. Uai, ô, 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 o meu diretor, a minha repórter, a Alessandra, semana passada, me ofereceu um orquídeo de 20, é 50 mil? 50 mil, falou que tem. Aí, ela vai mostrar as plantas daqui a pouco, não vai? Aí, professor, pra gente. Ah, mas de 50 mil, não quero que mostra, não. Miss. É, Alessandra, nossa repórter para assuntos orquidários, digamos assim, e outros tantos. Aí tem planta... Ô, Alessandra, na hora que você entrar, você mostra a planta carnívora. Vou comprar uma pro senhor, viu, diretor? Que é a planta como o dedo da gente. É, é, é. Ah, é, mas você, ó, que você errar comigo aqui, a planta fatura você aí. Tem também imag... Obrigado aí, Flávio Mota. Tem também imagens agora ao vivo na Câmara da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Ixi! Ó, que tantão de nuvem. O céu tá polvoado de nuvem. Não, essa aí, eu mesmo sem ter feito o curso, eu nem vou perguntar o diretor. Não sei o significado disso aí. São nuvens brancas, como a lã, como os fios do cabelo, da cabeça das pessoas mais experientes. Que nem uma lã, que nem um algodão. Olha lá. Significa o quê? Significa que o céu tá com nuvem. É, 21 graus de temperatura, umidade relativa do avarinho entre 48 e 97%. Vem comigo que tem informação no ar. É, e o balaio tá cheio. Presta atenção.